Publicação, 16 de agosto de 2018, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, comentários, 0 Ramon Ribeiro, repórter motivo de orgulho e de deleite, a cozinha serido em ser uma das principais expressões identitárias da região. Ela remete a um passado ligado ao campo, à criação de gado e à agricultura. É uma marca alimentar com grande força afetiva, pois representa um elo com o passado de uma sociedade organizada em torno das fazendas, mas que hoje é bem mais urbana que rural, entre 70% e 80%, segundo dados do IBGE 2010. Ou seja, tanto quanto comida, o que está no prato dos seridoenses é cultural, história e identidade. Doce de espécie é um dos pratos da doceria seridoense cujo processo de preparação está quase desaparecido e esses aspectos perpassam o livro Comida da Terra. Notas sobre o sistema alimentar do serido O, sebo vermelho, R$ 30,00, dos pesquisadores Juli Cavignac, Muira Quita Macedo, Danaicel Silva e Maria Isabel Dantas. A obra, que acima de tudo, reflete sobre a constituição de um estilo alimentar seridoense, seus modos de produção e contexto histórico, será lançada nesta quinta-feira, 16, às. Dezoito horas e trinta minutos, no restaurante 294 Petrópolis, o lançamento do livro antecede o jantar temático, na mesa com cascudo, no mesmo local, as reversas de mesa já foram concluídas. O evento encerra a programação do seminário, a cozinha de cascudo 50 anos da história da alimentação. No Brasil, que acontece no Museu Câmara Cascudo, Tirol, das 8 horas e trinta minutos até às 17 horas, com entrada gratuita. Dentro das atividades do seminário estão palestras, bate-papos e exibição de filme, tudo dentro das pesquisas de cascudo sobre a alimentação brasileira. Uma das organizadoras do evento e coautora do livro Comida da Terra, a antrolóloga Julie Cavignac conversou com o viver sobre a relevância da cozinha seridoense dentro do Rio Grande do Norte. Podemos afirmar, vendo o entusiasmo que o livro desperta, que a comida da terra é algo que toca às pessoas, remetendo à infância, à vivência, a gostos e sabores, conta a antrolóloga. É algo que faz parte da identidade de cada sertanejo. Nesse sentido, é um património, uma referência cultural e identitária, bate-papo. Julie Cavignac o que motivou o estudo sobre a cozinha seridoense e como se deu a pesquisa, se depararam com antigos cadernos de receita. Muito pouco, geralmente as receitas são transmitidas oralmente. Em particular, identificamos várias gerações de cozinheiras negras que são procuradas até hoje pelo seu talento. Fizemos uma pesquisa pelas profissões, marchantes, queijeiros, doceiras, mestres de chouriço e biscoiteiros. Também foram realizadas pesquisas históricas e etnográficas com cozinheiras e mestres, observando as práticas. Tem que destacar a pesquisa de Maria Isabel Dantas que realizou uma etnografia sobre a matança de porco e o chouriço, doce de sangue muito apreciado no ceridó. Julie Cavignac destaca a importância cultural do alimento quando se fala em comida potiguar. A impressão que se tem é que quem melhor representa essa ideia é a cozinha seridoense. A comida seridoense me parece resumir o ideal gastronómico de uma alimentação abundante, equilibrada de um ponto de vista nutricional, diversificada, saborosa, festiva e com caráter. É encenada nos grandes restaurantes da capital que capitalizaram esse património, apresentando-o para os turistas maravilhados. Esses restaurantes parecem mais museus, onde são reinventados elementos do cotidiano das fazendas. Propõe uma viagem cultural, remetendo-o a um estilo de vida de uma sociedade camponesa hoje quase desaparecida. Estranhamente, além dos turistas, esses estabelecimentos são frequentados assiduamente por natalenses, que na maioria têm uma origem familiar vindo do interior do estado. Pois além da comida, as pessoas vêm procurar um ambiente cultural, para os turistas, uma descoberta, para os nativos, um mergulho no passado. Para os seridoenses a comida local é motivo de orgulho. Mas além desse sentimento há nos seridoenses, e nos potiguares, de modo geral, uma perceção de comida património cultural, que precisa ser preservada e valorizada. Minha impressão é que os seridoenses, mais do que os outros, têm orgulho da sua comida e cultura, sabendo que é muito boa e apreciada por todos. Reivindicam o saber fazer, o estilo de vida festivo e as relações afetuosas que a comida reflete. Por outro lado, os detentores dessa tradição culinária, cada vez mais, têm dificuldade em ter acesso às matérias-primas. Este estilo alimentar combina com a agricultura familiar e a vida no sítio. Os processos produtivos artesanais são raros com a crescente urbanização da população. Por exemplo, a farinha de mandioca é cada vez mais industrializada. Nesse sentido, é preciso ficar atento para que esse património não desapareça do prato dos potiguares. Para isso, é importante a ação do Estado que possibilite que os agricultores continuem fornecendo produtos de qualidade. Para o mercado local, promovendo a economia regional, o turismo não predatório e a saúde da população. Continuar lendo.